Dá beijinho na mamãe, dá beijinho. Meus amigos falaram que ele é pior que a mulher do padre. Esse passar vai passar. O que é o Zé? Nenhum marido. Ela merece uma boa lição. O que vocês vão fazer? Ela vai ter o que ela merece. Vambora, gente, vem comigo. Calma aí, vou embora devagar. Você vai também, é? Claro, eu vou tentar impedir. Vem, vem pelo palco. Vem, vamos lá fazer justiça. Vamos, é a frente da casa daquela sem decônio. Vou acabar com ela. Olha aqui, olha. Sem vergonha, hein? É ali que mora a Aleixca e a mamãe mora. A Cláudia mora ali com outra menina? É uma sem vergonha, é isso? O que será que essa gente vai fazer? Vamos ensinar. Aqui eu não fico. Aqui nessa rua eu não fico. O que nós vamos fazer? Nossa. O que é que é isso, pessoal? Só porque esse velho idiota chegou, todo mundo meteu o rabo entre as pernas, é? Ele também tem culpa no cartório. Que culpa? Que culpa? Que senhora tá falando culpa? Senhora tem culpa. Senhora fica agitado todo mundo aqui. E senhor? E senhor, o que está fazendo aqui? Lugar de senhor lá na orfanata, viu? Quem que esse velho pensa que é? Dono da rua, é? Olha aqui. Eu ainda tenho cabeça. Eu ainda tenho juízo. Não como senhor. E senhoras, é? O que faz aqui? O que foi que Dona Cláudia fez pra vocês, ah? Vamos jogar pedra nessa mulher aí. Quem vai jogar pedra? Não vai jogar pedra coisa nenhuma. Será que senhores esqueceram o que está escrito na Bíblia, ah? Quem pode atirar a primeira pedra? Quem de senhores pode dizer que eu nunca irei, nunca enganei e nunca mentiu, ah? Viva o Geraldo! Viva! 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 Vocês já pensaram por que Dona Cláudia fez que fez? Já pensaram? E eu admiro as senhores que acompanhou a drama de esta menina. Fazer uma coisa dessa. Vocês tinham que pensar por que Dona Cláudia se portou desse jeito. Por que Dona Cláudia fez que fez, ah? Agora, pode voltar pra casa de vocês. E pensa bem, pensa bem, Dona Cláudia. Pensa. E perdoa ela. Espera aí, pessoal. Espera aí, gente. Ah, espera aí, gente. Onde é que vocês vão? Onde é que vocês vão? A gente ainda tem o que fazer por aqui. Espera aí, gente. Fica aqui. Um tanto de frouxos e covardos. Ah, nós vamos embora, Elisa. A gente volta outro dia.